Música O Pânico Máximo MG12 Paredão é mais tolerante a cigarrinha, tem alta produção de forragem, folhas largas e compridas, excelentes índices nutricionais, mais carne e mais leite a pasto, rápida rebrota e é indicado para o pastejo direto e para a silagem. Música Na região de Santa Cruz da Esperança, São Paulo, visitamos o sítio Bom Sucesso, que trabalha com a produção leiteira e encontrou no MG12 Paredão um aliado de sucesso. Hoje nós conseguimos abaixar bem o custo do nosso pastejo, hoje eu parei com a cevada, porque com o capim e um pouquinho de ração eu abaixei o custo e o gado está tendo uma produção em duas ordens, hoje uma média de 15 quilos, 16 quilos em duas ordens, então a média é boa, tem vaca de produção mais alta, eu digo média, exige mais investimento de capim, foi um capim que eu vim investir da Matsuda, tem vindo resultado muito bom, pretendo investir mais em outras áreas, outra fazenda também, então eu tenho dito bons resultados, o gado está aí para ver o resultado e a gente vem gostando dos resultados, e o suporte nós estamos tendo da Matsuda também, no plantio, nas áreas, para não haver desperdício de semente pelo tamanho da área, certinho, correção de solo, e a gente tem tido resultados muito bons. Meço a área, passo para ele o tamanho da área e ele me dá suporte da semente com a quantidade exata, para não haver desperdício de semente e economia, e ele acompanha a produção, a gente vê uma semente de uma germinação de suporte muito bom, estou muito satisfeito com a germinação da semente, e ele sempre acompanha, faz umas visitas para nós de vez em quando na fazenda, acompanhando o resultado do plantio do capim, da produção, então a gente tem tido um suporte muito bom dele, isso anima nós mais no investimento, é um suporte que é básico para o produtor rural, eu vejo hoje. O paredão, ele é um capim que ele tem uma, percebe que tem uma profundidade de raiz maior do que o meu embaça, e se ele adquire mais umidade na raiz, ele produz um pouco mais de massa, um pasto mais verde, e na adubação, na correção do solo, ele dá um resultado um pouco mais rápido do que o outro, e o número de massa também, a massa que ele produz é um pouquinho mais. Na entrada da seca, ele prolonga um pouco mais, enquanto o outro está sentindo a falta de água, já começando a querer amarelar, ele tem uma vida mais longa. Eu vi o resultado, é muito bonito você ver o gado no pastejo, na hora que você solta no pastejo, a vontade é você sentar do lado e ficar olhando o gado pastar o capim, ele pasta com paladar muito bom, o capim corrigido só, ele adubado, ele fica com um capim bem mole, muito rico de nutrientes, a vaca passa aquela boca boa, como se estivesse comendo uma ração, é até gostoso você ver o gado comer. E devido eu ter feito o investimento e acompanhando os resultados, foi um bom resultado com o investimento, não dá para trabalhar de outra forma hoje para poder abaixar o custo, que tem que abaixar o custo, e a forma de abaixar o custo é essa hoje. O paredão chegou para ficar, esse é o capim atual do momento, a prova está aí, o resultado está aí, se alguém quiser nos visitar, a propriedade está à disposição para visita, ver o gado comer, ver o resultado do capim, está aí para ver, para todo mundo ver. E aí